Música Intercessão, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso reino de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Sentados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Eu quero meu querido e minha querida, fazer uma pergunta para você Você deseja ver Deus agindo em sua vida? Sim Você deseja realmente aprender a viver o verdadeiro sentido da fé? Sim Então meu querido e minha querida, aprenda Quem ouve a palavra de Deus tem fé Quem aprende a escutar a palavra, experimenta Deus agindo É isto que nós vamos aprender nesta festa de Nossa Senhora Fé Não é acreditar simplesmente que isto ou aquilo faz isto ou faz aquilo Nós vamos entender que a fé é algo completamente diferente Porque o modo de Deus agir é através da palavra O cristianismo é a religião da palavra O cristianismo é a religião que nós queremos que Deus continua falando Através da palavra dEle Quem ouve esta palavra Quem deixa esta palavra entrar em sua vida Quem deixa esta palavra ser alimento, remédio, luz Recebe a força, recebe a fé capaz de remover montanhas que Jesus promete no Evangelho Amém? Hoje meus queridos A igreja celebra uma das mais importantes festas marianas A Assunção E o que é que significa a Assunção? Como cristãos, como católicos Nós cremos que no final da sua vida terrena Maria Santíssima foi levada em corpo e alma para o céu Ou seja, a comunhão completa e perfeita com Deus Esta crença não é uma invenção da igreja Esta crença não é uma invenção dos homens Esta crença é tão antiga quanto o próprio cristianismo Os primeiros cristãos guardaram em Israel A lembrança deste fato na cidade santa de Jerusalém O monte Sião Onde se encontra hoje A basílica chamada da dormição É o lugar onde desde o início do cristianismo Os primeiros cristãos começaram a fazer peregrinações Justamente para prestar homenagem a Virgem Maria Porque eles diziam Neste lugar Deus não permitiu que o corpo dela visse a destruição Mas Deus a levou para o céu No exato lugar onde também Jesus celebrou a última ceia No exato lugar onde também na sala do cenáculo Veio o Espírito Santo Ali Nossa Senhora viveu Os seus últimos dias nos transmitiram os primeiros cristãos E assim nós cremos hoje Ali Nossa Senhora deu o seu último suspiro E depois ela foi elevada ao céu Porém nós temos que perguntar Quais são as raízes desta vitória Sobre a morte dada por Deus A Virgem Maria As raízes meus queridos e minhas queridas Estão na fé de Nossa Senhora Na fé da Virgem de Nazaré Conforme nós ouvimos hoje no Evangelho Nas palavras de Isabel Em Lucas 1,45 Bem-aventurada disse Isabel para Maria És tu que creste Pois se hão de cumprir as coisas As coisas que da parte do Senhor te foram ditas E aqui meu querido É importante a gente perceber Que esta é a maior e melhor descrição De quem foi Nossa Senhora Ela foi aquela que acreditou Mas ela não acreditou numa coisa qualquer Como nós acreditamos Que nós muitas vezes acreditamos em qualquer palavra Nós acreditamos em qualquer coisa Ela acreditou na palavra de Deus Que o anjo estava trazendo para ela E o anjo estava trazendo para ela um absurdo A coisa mais louca O anjo chega e diz Você vai ser a mãe do Filho de Deus Na Bíblia Nós temos uma série de mulheres estériis Que Deus vai abençoar com o filho Mas a Bíblia sempre vai dizer Que aquele filho era filho do pai Do marido daquela mulher Mas o anjo que foi enviado para Nossa Senhora Diz para ela Você vai ser a mãe do Filho de Deus E essa criança não vai nascer Do relacionamento com um homem Absurdo É doido É louco Deus não havia pedido para nenhuma pessoa Uma fé tão grande E o que é que fez Maria Diante dessa palavra? Ela não ficou como nós Bobagem Quem sabe amanhã Hoje eu não tenho tempo Nós não falamos isso Chega de domingo Hoje eu tenho que lavar meu carro Mais importante do que Deus é o carro A feira O jogo de futebol Tudo isso faz parte Mas o domingo meu querido Primeiro dia da semana É o dia que Jesus ressuscitou É o dia em que começou a criação de Deus Segundo o livro do Gênesis É o dia em que Deus deseja dar para nós Esta vida nova de Jesus Que custou a morte dele na cruz Repare Maria Não colocou dificuldades Não deu desculpas Maria Se a gente lê o evangelho Da anunciação Quando terminam as palavras do anjo Ela diz o que? Faça-se em mim segundo a tua palavra Isso é fé A fé Meu querido e minha querida Brota do que? Daquilo que a gente ouve A gente pergunta assim Onde está Deus? Deus está onde Ele sempre esteve Junto de você Você que não escuta Ele É simples Onde está Deus? Que não me ajuda Ele está junto de você Você que é cego Você que é surdo Eu que sou surdo Nós que somos cegos Que não queremos perceber Deus está ali Mas nós preferimos Ouvir A nossa voz Ou outras vozes Ao invés de Escutar o que Deus está falando Então é muito importante Que a gente possa perceber Que a gente possa perceber Que a palavra Ela tem que entrar Amém? Em nosso coração A palavra tem que entrar E a palavra tem que fazer Com que a gente experimente Realmente A verdade daquilo que Deus está falando Por isso quando a gente vem à missa Quando por exemplo eu falo Não é lugar de conversar Não é lugar de ficar mexendo No celular Não é lugar de ficar entrando E saindo Mas é lugar de a gente estar Com os ouvidos atentos Quando eu falo isso Por quê? Porque se a gente não entende isso A missa Vai ser para nós nada E por isso que depois nós vamos no benzedor Vai no pai de santo Vai lá na Naquela seita que fala Quem vai dar cinco mil para Jesus Por quê? Simplesmente porque nós não queremos entender Porque nós não queremos entender Que o cristianismo é Ouvir Deixar a palavra entrar no coração E quando nós deixamos a palavra entrar É igual o remédio O remédio que a gente toma Por alguma doença que a gente tem Ele faz efeito E a gente recupera a saúde A Bíblia é o remédio completo Porque é o próprio Deus Médico e remédio O médico dá para você o remédio Mas ele não entra em você A palavra é o médico e o remédio Que entram em você Para te recriar Porque essa palavra é viva É Jesus Cristo Amém? É Jesus Cristo Isso é muito importante E foi Aquilo que Maria fez Maria nos ajuda a entender o quê? Que a fé é o voto de confiança Que nós damos Na palavra de Deus Deus falou Vai acontecer Porque a palavra de Deus É viva e eficaz A fé é o reconhecimento Que a nossa vida Somente assim Ela terá sentido Então por isso Então por isso nós não podemos Nos limitar A simplesmente admirar Maria No seu destino de glória Como se ela fosse uma pessoa Muito distante de nós Maria não é deusa Amém? Amém? Maria não é a quarta pessoa Da Santíssima Trindade Maria foi uma mulher especial Porque foi escolhida por Deus Para ser a mãe do seu filho Mas aquilo que Maria viveu É aquilo que Deus quer Que a gente viva Amém? Aquilo que Maria respondeu É aquilo que Deus quer ensinar a gente A viver a nossa fé Para que nós como Marias Como Maria Nós possamos realmente fazer o quê? Descobrir que tudo é benção Infelizmente a gente não é capaz De reconhecer isso A gente não é capaz De reconhecer que tudo é benção Por mais difícil que possa Realmente a gente entender isso Nós vemos Maria Logo depois da saudação de Isabel Nós vemos Maria no seu cântico Aí em Lucas 1, 46, 48 Dizer Minha alma glorifica ao Senhor Que motivos Maria tinha para glorificar a Deus? Humanamente quase nenhum Porque ela ia ter problemas José podia mandar ela embora E ela seria apedrejada Segundo a lei De Moisés Ela seria Abandonada na casa dela Ela perderia o respeito Quando a gente vai para Nazaré Nazaré não é uma grande cidade No tempo de Maria Menor ainda Era uma aldeia Talvez de umas 700 pessoas Imagina Você morar Num negocinho de 700 pessoas Todo mundo começar Apontar o dedo para você E falar Mãe solteira Mãe solteira Mãe solteira Mãe solteira Ela estava correndo esse risco Ela não olhou para nada disso Mas ela olhou simplesmente para Deus E disse Se Deus falou Vai acontecer Tudo que Deus está falando E Deus vai providenciar Para que eu saia De tudo e qualquer confusão Que talvez possa vir Foi o que aconteceu Amém Minha alma glorifica o Senhor Agradecer a Deus Reconhecer que Deus está conosco Reconhecer que Deus Ele vai agir E Ele agirá Ah, mas quando é que o meu familiar Vai encontrar Jesus Quando? O que é que eu tenho que fazer? Lembra? Não é método Não é fórmula Nós erramos Falamos assim Você tem que ser Católico Você tem que ser Crente Não Você tem que ser de Jesus Amém? Primeira coisa Você tem que ser de Jesus Isso é importante E você tem que entender Que É uma questão de fé Ou você acredita Ou você não acredita Naquilo que Deus diz De acreditar Que se você se colocar Na presença dEle Deus vai agir Pode não agir hoje Pode não agir amanhã Pode levar até tempo Como aconteceu com Abraão Como aconteceu com Israel Deus fez Israel Esperar séculos Até vir o Messias Mas Deus Mas Deus Jamais Deixa de cumprir A palavra dEle Amém? Há pouco tempo Há pouco tempo Não Há muito tempo Atrás Eu li a história De um missionário Ele rezou A vida inteira Por três pessoas É claro que ele rezava Por outras Mas pela conversão De três pessoas Próximas dEle Duas Se converteram Antes da morte dEle E ele viu Uma pessoa Ele teve que acreditar Que Deus agiria E depois da morte dEle Essa outra pessoa Se converteu Amém? Eu lia o outro dia A história A história De um padre Que ele tinha sido casado Com um marido Que tinha sido terrível A esposa A esposa Sempre suportou Tudo Como Santa Rita Rezou 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 Mas não viu A conversão Do marido O marido E essa história Aconteceu Há uns 60 anos Atrás O marido Quando a esposa Morreu Descobriu Que a esposa Era uma Escritora Famosa Descobriu Os diários Da sua esposa Onde ela colocava O amor Que ela tinha A Deus O amor Que ela tinha Pelo marido E o desejo Que Deus Transformasse O seu marido O que aconteceu? O marido Se tornou Padre O marido Publicou O diário Da esposa Que até hoje Esse diário Ajuda As pessoas A encontrarem Forças Para viver A sua vida Como A comunhão Com Deus Então é importantíssimo Descobrir como Maria Nós temos que aprender A reconhecer Deus está comigo Não estou sozinho Estou atravessando Problemas Mas problemas Todo mundo atravessa Se tiver alguma Religião Que prometeu Que você não tem Não terá problema É mentira É safadeza Porque desde o começo Do cristianismo Ser cristão Significou Muitas vezes O que? Morrer Hoje Por exemplo Morrem Lá naquela Região Onde estão Aqueles fanáticos Muçulmanos Os cristãos Estão tendo A cabeça cortada Hoje Não é lá No começo Do cristianismo O Papa Francisco Num dos primeiros Gestos dele Foi a canonização De uma cidade Inteira Por que? Uma parte Da Itália Tinha sido Invadida Pelos Turcos Otomanos Os turcos A primeira coisa Que fizeram Foi cortar A cabeça Dos bispos E dos padres E depois Levaram a população Para Um penhasco Onde tinha lá O mar Um negócio Bem alto E dizendo Ou vocês Aceitam A nossa religião Que era A muçulmana Ou vocês Morrem A cidade A cidade Inteira Teve a cabeça Cortada A cidade Inteira Preferiu Ter a cabeça Cortada Isso é fé Não renunciar Aquilo que Acredita Isso significa Quando vem o problema Quando vem a doença Quando vem a aprovação Eu não desisto Deus está Comigo E eu posso lutar Amém Deus está Comigo E como é que eu sei Porque Jesus disse Lá no final Do evangelho De São Mateus Estarei convosco Até o final Dos tempos Ele voltou Para o pai Mas ao mesmo tempo Ele está Aqui conosco E ele Ampara Aqueles que vivem A palavra De Deus Por isso Meus irmãos E minhas irmãs É muito importante A gente Aprender A não permitir Que o espírito Do mundo Nos influencie Fazendo com que Nós andemos Nas trevas É ilusão Basta a gente Olhar para o mundo Como é que ele está A gente imaginar Que a vida é só Trabalhar Ganhar dinheiro Né A gente gastar Esse dinheiro A gente comprar coisas Ir para a balada Então a vida é só isso São Paulo vai dizer Na primeira carta Aos corintios No capítulo 15 Quem pensa Que a vida é só isso É a pessoa Mais digna De pena É a pessoa Mais digna De pena São João Maria Vianet Ele dizia Tirem Deus Do coração Dos homens E das Famílias E logo Virão Ídolos É o que nós Estamos vendo As pessoas Estão tirando Deus Não tem o tempo Para Deus O dinheiro É mais importante O prazer O sucesso Isso Aquilo Aquilo Outro É mais importante E o que é que nós Estamos vendo Droga Alcoolismo Destruição da família Violência Criminalidade Corrupção Não Pessoas Que não estão Roubando lá Como batedor De carteira Que já é Errado Mas que roubam Com uma safadeza Nunca vista Na história Desse país Roubam dinheiro Público Nunca se viu Isso no Brasil Entram Roubam E aí Falta o que? Saúde Falta Educação Falta Segurança Falta Não sei O que? E as pessoas Com a cara Mais tranquila Falando Não é verdade E todas as provas Ali Né? O Papa João Paulo II Dizia Por trás Dos graves Problemas Da sociedade Drogas Guerras Fome Miséria Violência Corrupção Não está Somente O problema Econômico Social Econômico Político Não só isso Mas está A presença Do maligno Que leva Os homens A serem Maus Mas Nossa Senhora Disse no seu canto Deus derruba Os poderosos Ou que pensam Que são poderosos Deus derruba Tudo aquilo Que é feito Às escuras Aparece Amém? A lava jato Que o diga Né? Esse juiz Né? Esperamos Que ele possa Levar até o final O processo Para colocar Limpo Esse país Para que fique Clara a verdade Do evangelho Faz uma coisa Escondida Mais cedo Ou mais tarde O evangelho Diz Que se faz Escondido Vai ficar Bem visível Para todo mundo E hoje em dia Mais do que nunca Né? Essa profecia Se cumpre Porque você tem celular Você pode gravar Você pode filmar Né? Você tem que sempre Tentar Andar direitinho Né? Porque a gente anda Na rua Já tem lá Gente querendo Multar A gente Você fala Alguma coisa Já tem gente Gravando Você faz Já tem gente Fotografando Então É bom Né? Isso daí é bom Porque coloca Também em prática O evangelho De Jesus Amém? Mas veja Nós temos que aprender A descobrir o que? Descobrir Que nós temos que cultivar Os laços familiares Que está faltando muito Hoje em dia Nós estamos descuidando disso O governo até Se mete onde não é chamado Né? Hoje as crianças aprendem Se você me chamar atenção Se você me der um puxãozinho De orelha Ó aqui ó Eu vou chamar o delegado Que autoridade o governo tem? Né? Não é bater Bater não Da surra não Mas Um filho Enfrentar o pai e a mãe No meu tempo não era assim não A gente respeitava Amém? A gente ficava de castigo Né? Não tinha que ficar mansando Se não eu vou na delegacia Ou seja Eu sou de menor Não é bater Não é bater Mas É aprender A colocar limites Com amor Mas colocar quando necessários Porque depois Pau que cresce torto Vai ser difícil A gente Endireitar E não adianta Depois reclamar Aonde foi Que eu errei Sabe aonde foi Que você errou? A professora Chamou você na escola Porque o teu filho Estava lá fazendo Travessuras Em vez de você ir lá Escutar a professora Você vai lá Para brigar com a professora Porque teu filho Dei razão É, você está estragando O teu filho No meu tempo não era assim Eu fazia a coisa errada O professor Chamava a minha mãe Né? Me dava Não uma coça Mas Eu ficava de castigo Ah, e se você Passar de ano Te dou uma bicicleta Que te dou uma bicicleta Te dou uma surra Se você não passar Não, não vai dar Estou brincando Mas eu não vou te dar nada É tua obrigação Passar de ano É tua obrigação Amém? Amor não tem que ser comprado É obrigação Do Do filho estudar Porque está recebendo o estudo É obrigação Depois eu vou dar o presente Porque eu amo Mas não porque passou de ano Porque Passar de ano É obrigação E quem não estudar Hoje em dia Vai se trumbicar Como dizia o Chacrinha Certo? Quem não estudar Hoje em dia Não vai ter emprego No futuro Amém? Então veja É cultivar os laços familiares O almoço É cultivar Né? A esposa Por exemplo Hoje Quem é a esposa aqui? Você levantou Deu um sorriso E falou Oi paixão da minha vida Hã? Fez isso? Deu um beijinho No teu marido Então dá agora Mas não no marido dos outros Se o teu marido estiver aí Né? Dá um beijinho No rosto Isso Né? É levantar o filho Benção pai Benção mãe Ah isso é mico Mico uma ova Não tem benção melhor Do que a benção de um pai E de uma mãe Os pais deviam voltar Mesmo que o filho Fale que é mico Sem provocar Mas os pais Quando o filho está saindo Deviam falar Deus te abençoe Meu filho Deviam falar Nesses tempos terríveis É cultivar os laços familiares Chegar em casa Benção pai A gente não Devia ter vergonha Vergonha de dizer Para o filho Eu te amo Não adianta falar Depois É cultivar os laços familiares Cultivar Amizade Saber o que é Ser amigo Hoje em dia As pessoas são interesseiras Ah eu vou ser amigo daquele Porque eu vou ter essa vantagem Isso não é amizade Ah eu recebo um presente A gente já fica Sentindo Na obrigação De a gente Dar o outro presente Às vezes a gente nem pode Não Se alguém dá um presente Ele não está dando Para receber de volta Ele está dando Porque gosta da gente É o sinal do presente E a gente aprender O marido Surpreender a esposa Com uma rosa Não dá para comprar O maço inteiro Uma rosa Ou chegar em casa Né Falar Oh querida Eu te amo Né Marido e mulher Por que acaba o casamento Por causa disso Né Você não vira os artistas aí Né Lá o Parece que aquela modelo Se separou Por causa da babá Né Mas por que que isso acontece Às vezes A mulher Pensa que Sugiro os filhos Eu vou cuidar dos filhos Não Você casou com o teu marido E não com os filhos Amém E você homem Não casou Simplesmente Só para trazer comida Não esqueçam Filho é fruto do amor Mais um dia Os filhos vão embora E a maior parte da vida Da gente O filho fica longe Dos pais Porque casa Verdade ou mentira Verdade Um filho fica 20, 25 anos Com os pais Um pouquinho mais Mas a maior parte da vida Ele vai passar Na família dele Então os pais Tem que dar amor Para os seus filhos Mas marido e mulher Tem que cultivar o amor Porque o dia que Os filhos Foram embora Se não cultivaram o amor Pelo amor de Deus Vão ser igual Cão e gato Porque não cultivaram Os laços De amor De afeto Que tem que existir No casamento Então amizade Ter um coração Grande Para não julgar Não difamar Hoje em dia A gente vê É a arma Do brasileiro É difamar o outro Então para eu ter sucesso Eu preciso destruir A política é assim Para eu Eu tenho que pegar Lembram Quando pegam lá Um candidato Que pulou a cerca E traiu a mulher Né É aí o outro Candidato Que faz a mesma coisa Mas não descobriram Mas ele então Não descobrir o meu Eu falo do outro Né Coisa feia É descobrir Que nós temos que aprender A viver o amor O respeito Pelo nosso semelhante O outro pode ser Diferente de mim Ah Eu sou católico Ele é crente Se eu não respeito ele E o crente não me respeita Os dois são mentirosos Não são cristãos Amém? É É o evangelho O amor é o respeito Não fazer para os outros O que a gente não gostaria Que os outros fizessem para nós É descobrir Como Nossa Senhora Que a palavra de Deus Ela tem que entrar E tornar a gente Mais capaz De dar testemunho E eu termino Lembrando o Papa Francisco Há poucas semanas Na missa diária Disse assim Alguns cristãos Vão à igreja Com o relógio na mão Se fosse eu A falar isso Todo mundo Falaria mal de mim Mas como é o Papa E todo mundo gosta Que ele fica Abanando a mãozinha Dando um sorriso O Papa falou Ah Que bonitinho Né Não adianta achar bonitinho E não viver Amém? Ele já falou isso também O Papa já falou isso Não adianta achar bonitinho Em minhas palavras Porque lá o O argentino também Não é assim Só água com açúcar Né Ele também Quando precisa Dar o puxão de orelha É o primeiro Papa Que teve a coragem De dar o puxão de orelha Nos cardeais Nos bispos Nos padres E na gente também É o primeiro Sem Papa na língua Quando precisa Amém? Isso significa Você vai para o churrasco Com o relógio Eu não estou dizendo Que a missa tem que ser Super longa Mas você vai Para o churrasco Com o relógio Só se você for político Você chega perto Daquela pessoa Melequenta Daquela criança Melequenta Tudo caindo ranho Você fala Ah, criança bonitinha Né O político fala Dá um beijinho Depois logo que ele sai Pede para o assessor Me dá o álcool rápido Que essa criança Me sujou Mas ele aparece sorrindo Né Só se a gente for Lá no churrasco Por pose Mas se você vai Por amizade Você não tem relógio Você vai numa festa Num jantar Você vai com o relógio Não Você fica até o final Você fica até a sobremesa E depois Depois você fica esperando Para ver se vai ter o cafezinho Vai ter mais alguma coisa Alguma lembrancinha Que você vai levar E se o dono da festa Não perceber Você abre a sua bolsa E vai jogando tudo lá dentro Né Verdade ou mentira? Hã? Verdade Agora Já repararam? Já repararam? A gente entra na igreja Olha o padre e fala Meu Deus Essa missa Não vai ter mais fim Meu querido Aprenda Não é o tamanho da missa Não estou falando Que é o tamanho da missa E nem O tempo Que a gente fica na missa Mas quando a gente Vem para a missa A gente tem que vir Com o desejo De encontrar Jesus Amém? É igual duas pessoas Que estão namorando E estão apaixonadas Não vão com o relógio Você já escutou Conversa de namorado? Eu já escutei Debaixo da janela Do meu Na minha casa Antigamente tinha um murinho Né Que os namorados sentavam Para ficar conversando Dava para eu escutar Né Depois eu puxei a casa Para acabar com o murinho Né Mas Vejam bem E fica Benzinho Amorinho Queridinha Queridão Nhe 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 Isso no namoro Depois do casamento Né Mas não é assim Não fica um tempão Com nhe 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 Daqui nhe nhe De lá É ou não é? A missa É o encontro Dos apaixonados Apaixonados Por Jesus Se você vem para a missa Só Ai meu Deus Eu tenho que cumprir Uma obrigação Então a missa é chata Agora se você vem para a missa Para se fortalecer Para buscar alimento Para a tua fé Você entra chorando Mas sai Dizendo Eu vou talvez continuar Com o problema Mas eu vou sair levando A graça e a força Da presença de Deus Curve a sua cabeça Feche os seus olhos Deus maravilhoso Que o Espírito Santo Nos dê a graça De viver esta palavra Amém Creio em Deus Pai Todo poderoso Criador Tchau Tchau Tchau